Fala rapaziadinha do canal, eu sou o Rando Thiago, se você não conhece, já se inscreve no canal aí, se você caiu aí por algum motivo aqui no nosso vídeo, conhece nosso canal aí, você que gosta de conteúdo de especulação, investimento, criptomoeda, você que curte também aí fabricação de cerveja, então bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Rando Thiago e bora falar um pouco sobre a Viralata Coin, a Chitcoin brasileira, vou! Então é isso aí rapaziada, pra quem não sabe, eu comprei essa Chitcoin, tá ligado? Eu não conheço nem os donos, não conhecia muito o projeto, fui a louca e eu tenho um projeto, né? Que é a minha carteira pública, onde eu ensino as pessoas a investirem. Eu peguei R$10.000,00 e transformei esses R$10.000,00 em R$72.000,00 investindo em criptomoedas, tá ligado? É minha carteira pública, sem a porta, então de R$10.000,00 a gente já saiu pra... Deixa eu colocar o high budget pra ficar mais bonito... Pra R$72.000,00, tá ligado? Então de R$10.000,00 a gente saiu pra R$72.000,00, daí eu tava pesquisando muito sobre a Viralata Coin, Pai, eu vi que era uma moeda brasileira, eu falei, vamos meter ficha nela, sem ter dado muito... Eu olhei tudo o projeto, né? Acho que uma coisa que é muito... A ideia é boa tudo, mas tem muito token, isso é louco, entendeu? Esse é um ponto negativo. Mas a comida dela tá bem engajada, o Instagram tá crescendo, não tem o que falar da Viralata Coin, Tá ligado? Ela é um ativo normal, tá ligado? Deu uma caída, aí você é louco, estupou todo mundo, tá ligado? Eu principalmente comecei a ver a meme em páginas de AkiOption, tá ligado? Os caras de AkiOption suando, o nego falando, ah, influencer tá indicando o público a comprar, Não, mano, tá ligado? Como eu posto as minhas especulações aqui diária, tá ligado? O que eu faço no day trade, eu postei que ia me posicionar nessa moeda, mano, tá ligado? Então eu vou trazer duas novidades aqui da moeda. Primeira novidade, ela foi listada na CoinMarketCap, tá ligado? Que é esse site aqui, que é um site de monitoramento, tá ligado? Lembrando que aqui eu não tô fazendo jabá dela, nada, eu tô falando de uma posição minha, tá ligado? Ela saiu na CoinMarketCap e tem mais uma corretora que tá querendo lançar ela. Não sei se é rumor, tá ligado? É que muita gente da comunidade me segue, então tá aqui, ó. Hotbit vai lançar a real. Como prometido, estamos ganhando a Ásia e o mundo, tá ligado? Olha lá. Estamos ganhando a Ásia e o mundo, rapaziada. Tá ligado? O que que é minha ideia? Minha ideia é fazer um pouco mais de grana. Tá ligado? E sacar essa grana. E investir em outras moedas mesmo, tá ligado? Só deixar uma mulher lá, tá ligado? Porque era um projeto da hora brasileiro que tava começando. Então eu falei assim, mano, vou colocar, sei lá, uns 10 mil. Chegou a bater 21 mil, mas o pai não sacou, tá ligado? Mas talvez aí nos 21 mil, 30 mil, eu saque esses 10 mil meu e volte pra Bitcoin. E daí eu vou largar essa posição, filho. Porque a comunidade do Viralata é muito engajada, tá ligado? Tem muita gente, tem muita gente, tá ligado? E nós já, já você sabe que nós gostamos, tá ligado? Então a comunidade Viralata e todo mundo que é Viralata já deixa um uau, uau, uau no comentário, filho. Chama. Então eu vou mostrar aí pra vocês as novidades. E a minha posição, como que tá agora, tá ligado? Então bora. Aí rapaziada, pra quem me segue aí, ó. Essa aqui é a minha posição do Viralata, tá ligado? Ela chegou a ficar 2 mil reais, tá ligado? Olha lá, tá subindo, mano. Tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá ligado? Então praticamente eu tô no zero a zero. E pra todo mundo que zoou eu, pra todo mundo que ficou falando, ah, errando, comprando shitcoin, tá ligado? Tá aqui, tá ligado, mano? Minha posição tá no zero a zero, eu continuo segurando e é isso que os holders fazem, tá ligado? A gente segura e vamos que vamos, tá ligado? Rando, você conhece, você apoia o projeto, você conhece o profissional, confia, cara, não... Tá ligado? Pra mim sempre vai ser uma shitcoin, tá ligado? Porque pra mim eu não sou bitcoin animalista, tá ligado? Mas tem muita empresa melhor pra você investir, tá ligado? Até mesmo em ações, tá ligado? Fundos, tá ligado? Então esse dinheiro, o que eu fiz aqui mesmo foi uma... Picana fina. Picana danada. Rapaziada, então aqui, ó. 2, 2, 2, 2, 2, 0, quanto zero, tá ligado? Você é louco? Rapaziada, tem que ver o projeto dela também, tá ligado? É... Vocês tem que aprender e ver o projeto aí, rapaziada. Eu quero mostrar aqui pra vocês a valorização dela nos últimos sete dias. Cara, se é que se... Último um dia... Último sete dias... Tá tudo bugado esse negócio, esqueci. Então, esse daqui é o CoinMarketCap que ela caiu, tá ligado? Esse daqui é o maior site que tem de monitoramento de moedas, tá ligado? Aqui, ó. Tem todas as moedas aqui, ó. Bitcoin. Tá ligado? Tem todas as moedas aqui, ó. É um site de monitoramento, tá ligado, rapaziada? Pra quem não sabe, esse daí é o maior site de monitoramento de criptomoedas. Adiantou alguma coisa? Não, porque aqui tem um monte de shitcoin, tá ligado? Você descer aqui, ó, tem shitcoin pra diabo. Olha isso aqui. Ah, passou. Ó, puta que pariu. Olha isso aqui. Tá ligado? Mas isso aqui dá uma sustância um pouquinho a mais do projeto. Não muita, tá ligado? Mas o que eu vou fazer? Eu vou esperar dar um lucro, arrancar o dinheiro que eu coloquei. E vou largar, e vou largar, esquecer, fi. Esquecer, ó. Esquecer o projeto brasileiro, fiz que eu já não vou votar no projeto brasileiro pra ver. Ah, porque você fica julgando, fica criticando. Isso é muito fácil. Eu quero ver colocar a própria pele no fogo. Você de terninho, gravata, aí. Mostra a posição, pau no cunho. Mostra a porra da posição. Eu quero ficar escutando. Ah, martelo enforcado, topo, fundo. Eu não quero. Eu quero position. Mostra a position. Tá ligado? Então é isso. A própria pele no fogo, né? Especulação braba. É só os ruins que seguem nós. Se você tá aqui, você é ruim. Você é ruim, fi. Vamos lá. Vou mostrar aqui pelo aplicativo, porque pelos aqui é muito ruim, tá? É... Olha lá. Nos últimos... Um dia. Nos últimos três horas. 200... Quatro, 300%. Vai. 250. 260. Vai. 300. Eu ia falar que é muito. Última semana. Na semana, né? Melhor vem na semana aqui, ó. 200 e... Ou seja... O bagulho dá um bump aqui, fi. Último mês. Último mês. 500%. 500% no último mês. Nos últimos três meses nem tem. Então, isso aí. Subiu 500% no último mês. Cê é louco, fi. O bagulho... Já vou colocar isso aqui de thumb. 500. Viralata sobe 500%. Viralata finance sobe 500%. Mercado descentralizado. Então, é isso aí, rapaziada. Tô trazendo isso aí da Viralata, porque tem bastante gente que é da comunidade. Bastante gente que pede. Tem esse site aqui também de monitoramento, que tá no Linktree dela aqui. Aqui, ó. Você tem aqui o Linktree dela, da moeda. Aqui tem bastante coisa. Aqui, ó. Pra quem que tem dúvidas aqui, ó. Pode ler o White Paper. Tem o White Paper já. Versão português. Telegram tá aí. No site oficial. Gráfico da CoinMarketCap. Que é essa boneca aqui. Gráfico da... Essa aqui também. Com impacto diabo. Tutorial. Tutorial de compra. Vídeo, contatos. Redes sociais. É isso aí, rapaziada. Então, esse é o projeto. Eu vou ficar com ela mais um pouco. E depois eu vou desfazer e vou largar a posição infinita. Tá ligado? Por isso que eu pego as moedas... Você tem que ver as moedas boas ali no começo. É duro ou confiar? É duro. Mas moeda foi. Bum. Deu o dobro. Arrancou? Deixa lá, filho. Vai ser um ativo. Que era um ativo, mano. Se o bagulho duplicado aqui. Dez... Desses dez mil. Virar trinta. Eu tirar os meus dez. Tem vinte lá. E esses vinte. Eu largar, mano. Pode subir. Explodir. Como também pode ser da nada. Tá ligado, mano? Isso aqui. Esses bizus é só pra quem segue, mano. Segue nós, mano. Marca as dicas aqui. Pode perder tudo. Pode perder tudo, cara. Entendeu? E é isso. É isso aí, rapaziada. E espero que você tenha gostado do review da Viralata aí. Das notícias. E bora focar. Bora especular, rapaziada. Bora especular. Vamos que vamos.